Música 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 Muito bom dia a todos Hoje eu estou aqui trabalhando Terminal Clima Bom E para quem nunca viu O Cabeção aí nas ruas Olha ele aí Hoje ele está aqui Vinha logo depois de mim Está aqui no Terminal do ônibus Clima Bom Em operação Compartilhem o vídeo Deixem o seu like Se inscrevam no canal Seferal City Max O ônibus de reboque Da empresa São Francisco Trabalhando aí hoje Nas ruas Fazendo Fazendo aí o seu trabalho Olha aí Essa aí ó 20 de junho De 2024 Seferal City Max Ano em modelo 2006 Aí ó Montado no chassi Mercedes Benz Ele era o Of 14 18 Ele aí está aí Com a Diferencial aí Que foi Modificado aí Né Caixa de mudanças E O sistema de tração Aí A configuração aí Está Todas aí do Of 17 22 Aí né Motor Caixa de mudanças E diferencial aí Tudo mais robusto aí Compartilhem o vídeo Chovendo hoje aqui em Maceió Aí ó Quando eu falo que o ônibus é configuração de suspensão com bolas semi elípticas São essas lâminas aí Amortecedores de dupla ação né Ou duplo estágio Com barras estabilizadoras Descensão em molas semi elípticas Dianteira e traseira aí Deixa eu subir aqui na caçamba Durante o dia né Aí ó Ficou assim ó Está o cambão aí Para fazer o rebote Terminal clima bom A lança foi removida né Mas aí eles estão fazendo o serviço de Em remoção aí pelo Reboque né Esse reboque aqui ó Só colocar o cambão e Puxar né Para mais prático Aqui está no meu cunadão Lá está o ônibus que eu trabalho 26, 18 E o geladão E é isso Federal City Max Cabeção aí ó O ônibus de reboque aí Da empresa São Francisco Aí em operação aí O ônibus de reboque aí O ônibus de reboque aí E aí O ônibus de reboque aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri